Música Existem vários templos de Ganesha Naim Mas imagine um pequeno e misterioso santuário localizado no topo de uma colina, no meio de uma floresta densa Tal templo existe na realidade em uma montanha chamada Dhokal, no distrito de Dantewala Cerca de 350 km da cidade de Rajapur Ele está localizado a uma altura de 3 mil pés do nível do mar E ficou escondido por séculos e foi redescoberto por um arqueólogo em 2012 De acordo com a crença dos locais, houve uma batalha entre o Sr. Ganesha e o sábio Parashurama Nessa colina chamada Dhokal, isso há milhares de anos Esta foi uma batalha feroz na qual Parashurama atacou Ganesha com um machado Os locais não sabem ao certo quem ganhou essa batalha Mas foi feito um ídolo e colocado nessa montanha há mais de mil anos Então em memória a essa batalha entre Ganesha e Parashurama Os reis da dinastia Tindak Naogashi colocaram uma imagem do Sr. Ganesha no topo da colina no século XI O ídolo, que mede entre 2,5 e 3 pés Foi esculpido de forma de um instrumento musical Comumente usado na música clássica indiana Portanto, a colina foi chamada de Dhokal E o Sr. Ganesha ali é retratado em uma postura brincalhona e descontraída Os habitantes locais adoram essa imagem de Ganesha durante todo o ano E existe até uma feira especial que é realizada nesse local No mês de Maga, entre janeiro e fevereiro Chegar ali não é tão fácil, né? Os caminhantes precisam andar 2 horas para chegar a essa vila Farsa-Pau Que é uma espécie de ponto de partida para a caminhada até a montanha Dhokal Onde está Ganesha A caminhada, ao todo, leva 16 horas para terminar E normalmente, as pessoas chamam um guia local Para poder indicar o local exato onde está essa colina E o período de partido está, cellula assim tem, né? Não, só que o tempo está dando Não, só que o tempo está dando Que há Chao